Você não me procura nem mais pra saber se eu existo Não expõe meu jacate e trata feito lixo Se não me quiser, não me procure nem mais pra fuder Eu insisto, quer saber? Eu desisto Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta ninguém seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta ninguém seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Você não me procura nem mais pra saber se eu existo Não expõe meu jacate e trata feito lixo Se não me quiser, não me procure nem mais pra fuder Eu insisto, quer saber? Eu desisto Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta ninguém seu amigo A solidão vai ser o seu castigo 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 Você não procura nem mais Pra saber se eu existo Não expande meu recado Me trata bem do lixo Se não me quiser Não me procure nem mais pra fuder Eu insisto Quer saber? Eu desisto Acha que a sua indiferença Vai acabar comigo Eu sobrevivo Eu sobrevivo Você não presta Ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Acha que a sua indiferença Vai acabar comigo Eu sobrevivo Eu sobrevivo Você não presta Ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo 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 A uma serbosa Amém A solidão vai ser o seu castigo